e aí é isso aqui tá muito ruim meu Deus não consigo acertar um pouco de capa eu vou te dar um pouco de capa Olha isso, olha isso Não é uma coisa super chata Olha isso Olha isso Olha isso A gente quer raro A gente quer raro Eu não sei Pessoa para mim A gente quer raro Oh! O que você fez? Será que é coisa de vida? Olha isso.